Salve, salve galera, eu sou Cauê Parra, estúdio de paraquilismo aqui da Escola Queda Livre. Vamos conhecer agora a minha próxima vítima, o Carlos. E aí Carlos, beleza? Já tá tudo amarradão aí, equipado. Tudo já pronto já, só aguardando um momento só. E quem que veio com você pra essa aventura aí, apresenta aí? Minha esposa. A esposa, dá um beijão nela aí. Pode ser o último beijo, né? É, brincadeira, brincadeira. Quem mais que veio saltar contigo aí? O teu brother? O meu brother, o Marcelo também vai saltar. Como é que é o nome dele, Marcelo? E aí Marcelo, beleza? E aí Marcelo, beleza? E aí Marcelo, beleza? E aí Marcelo, beleza? Mano, esse bagulho dá pra bichar a pacha, hein? Como é que tem o mortal lá na saída? Conta aí. Pô, perfeito, cara. Bota pra fazer mais três agora direito. Pode abarcar o óculos aí. Toca aqui, brother. Seja bem-vindo ao meu escritório. Valeu, galera. O Zucca, o E. É na Libre? Mano, recomendo, pessoal. A gente compra a casa. Muito bom. E aí, irmãozinho. Como é que foi aquele mortal lá na saída? Conta aí pra gente. Cara, meu, o bagulho é muito... Eu não tenho muita explicação, não. Quero agradecer a você, amor. Obrigadão pelo presente. Tá emocionado. Obrigado por você estar todos os dias do meu lado, tá bom? Beijo, te amo. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado, cara. Essa é a sua realizada aqui na Queda Libre. Bora pra cá. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.